Salve, salve, amigos! Boa noite, tudo bem? Espero que sim. Jô vá aqui. Rapaz, ó, hoje tem jogador fechado, tá? São Paulo fechou o contrato com o seu segundo reforço pra 2024. O primeiro é o Eric, né? Que já estava contratado desde o meio do ano. Então, São Paulo fechou hoje com o segundo jogador pra 2024. Já já a gente falou o nome dele, tá? Vamos falar de Ferreirinha, que tem conversas adiantadas entre São Paulo e Ferreirinha, olha o Ferreirinha, São Paulino assumido, pode vestir nossa camisa o ano que vem. Tá bom? Vou dar uma resposta. Lembra do vídeo que eu fiz ontem? Que eu falei, dou meu respaldo, continuo com a minha opinião, tá? A torcida organizada tem todo o direito de se tornar sócio do Clube Social. Já que a vida, né? Já que a vida política do São Paulo está envolvida com o social, é do social que saem novos conselheiros. Esses novos conselheiros lá na frente podem se tornar o presidente. Então, a torcida organizada tem todo o direito, tá? De fazer parte da política do clube. Queiram os engravatados aí e as madames ou não. Ontem veio vários aí, né? Deve fazer parte do social, né? Que estão revoltadinhos aí, porque a organizada está fazendo parte, muitas pessoas das organizadas estão fazendo parte do clube social e eles não estão gostando. Vocês não estão gostando? Então faz o seguinte. Peçam pra separar o clube social do futebol, é simples. Vocês não estão gostando? Mas por que vocês acham que vocês têm o direito de fazer parte do social e o torcedor organizado não pode? Eu, se eu tivesse condição de comprar um título e fazer parte aí do social, eu vou fazer... Não, porque eu quero ver a cara de vocês aí. De madame, dos belezas aí que nem torcem pro São Paulo, né? E eu sei que 50% aí nem São Paulino deve ser. Que cacelho isso daqui, mano? É, e não gostaram que eu fiquei do lado da organizada, que eu falei que a organizada tem o direito de... Por que vocês acham que vocês estão direito e organizada não? Vocês não querem democratizar aí o clube? O que que acontece? Vocês acham... Vocês se acham melhores do que pessoas das organizadas? Vocês se acham melhores? Por quê? Vocês comem? As pessoas, os integrantes das organizadas comem. Vocês bebem? Eles também. O que que vocês se acham melhor o quê? Vocês cagam ou eles também cagam? Qual a diferença? Por que vocês se acham melhores? Ah, mas na hora de tentar virar conselheiro, aí tá cheio de gente com o rabo piscando pra virar aí, né? Alguns que nem São Paulino são. Então vocês não querem que a organizada faça parte? Pede pra separar o social do futebol, tá? Porque agora sim a gente vai ter representante lá dentro. Tá? Eu sou a favor, sim, das organizadas. Entraram pro clube social enquanto a vida política do clube estiver envolvida com o social. Gostem vocês, Marajás e Madames, ou não? Gostem vocês ou não? Ou será que é os torcedores de outros clubes que não querem? Que a organizada... Fazem parte lá do social? Não, 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 não. Acabou. A gente não vai ver o que aconteceu no São Paulo em uma década aí. Tá? Desde 2010 lá até 2020. A gente não vai ver acontecer... O torcedor não vai deixar o São Paulo ficar mais 10, 20 anos em fila por conta de vocês aí. Das escolhas erradas de vocês que inclusive colocaram o Leco aí como presidente do São Paulo. Tá? Recado dado aí pro... Veio vários aí no comentário do meu vídeo de ontem, né? Não sei o que, é isso, é aquilo. Uns eu deletei o comentário, vai pra casa do caramba. Outros eu respondi. Alguns eu fui até educado ou com outros não consegui ser tão educado porque não foram comigo. Né? Outro veio me chamar de burro e ele não sabe nem escrever, velho. Escrever tudo errado. Ah, mano, vai pra casa daquele lugar. Vão cagar. Vocês não são donos do São Paulo. Marajá. Vocês não são donos do São Paulo. Tá? Não tenho nada contra Marajá. Contra Madame. Não tenho nada contra. Tá? Inclusive tem vários amigos aí, né? E etc e tal. A questão é... Eu, como São Paulino fanático, não quero torcedor de outro clube futuramente assumir na cadeira de presidente do São Paulo. Eu não quero isso. Então, sim, eu prefiro muito mais os torcedores organizados. Eu sei que são todos São Paulinos a conseguirem cargos de conselheiros aí, se tornarem conselheiros e futuramente, quem sabe, até presidente do que torcedores de outro clube. De outros clubes, tá? Bom, vamos lá. Já perdemos cinco minutos de vídeo aqui falando aí desse pessoal aí, né? É... Vamos lá, galera. Ó. São Paulo avançou nas conversas com o Ferreirinha, tá? Segundo o Gabriel Saí, São Paulo avançou nas conversas com o Ferreirinha. O Ferreirinha, que todo mundo sabe, já deixou público, né? Que ele é São Paulino de coração, tá? É... É um jogador rápido, galera. Hoje ele é o camisa 10 do Grêmio, né? Joga em beirada de campo. Também pode jogar pelo mês, mas... Pela velocidade dele, pra mim, tem que ser jogador em beirada de campo, tá? Ele despantou no Grêmio muito bem, velho. Arrebentando os jogos pro Grêmio, né? Inclusive em jogos contra a gente mesmo. Mas depois de uma contusão dele, não voltou tão bem. Mas agora ele deu uma melhorada lá no Grêmio, né? Então, deve ser o momento certo aí. São Paulo está conversando com o Grêmio. Nada definido ainda, beleza? Já a gente fala do jogador que fechou com o São Paulo, tá? É... São Paulo tem interesse no Emanuel Martínez, todo mundo sabe, né? Está conversando para trazer o jogador pra cá também, tá? Emanuel Martínez aí, do América. Já a questão do Mastriano aí, já é um pouco mais complicada que o São Paulo vê aí. Uma disputa grande pelo jogador, né? E valores... E valores já inflacionados aí pela disputa dos clubes pelos direitos aí do Mastriano. Tá bom? Então, galera, vocês viram ontem o jogo da seleção? A seleção com a Colômbia? Vocês viram? Eu falei pra vocês, hein? E não foi ontem. Eu falei pra vocês lá atrás, quando eu vi a notícia que o Rami estava machucado, não jogaria contra o Santos. O que eu falei pra vocês? Ele vai jogar. Ele vai jogar pela Colômbia. Não está machucado, ele vai jogar pela Colômbia. Jogou! E pra mim foi o segundo melhor jogador em campo ontem da Colômbia. Atrás só do Dias, que logicamente fez os dois gols, né? O Rami jogou muito bem, cara. Aí que fica a questão, velho. O que está acontecendo aí, velho? Por mais que... Eu acho que é até correto eles tentarem abafar, não soltar algo interno lá pra imprensa. porque tem carniceiro aí que vai querer jogar crise no São Paulo. Da imprensa, estou falando, tá? Inclusive um que, né? Portuguesa, portuguesa, portuguesa. Portuguesa verde e branco. Se souber, meu amigo. Né? Que teve atrito aí. Treinador com o Rames. Ou jogador com o Rames. Aí já sabe, né? Mas, gente, vamos lá, cara. Eu não sou trouxa. Eu não vou acreditar, né? Nas vésperas do jogo contra o RB lá, que tinha acontecido uma disposição estomacal ou intestinal com o Rames. Eu não acreditei naquilo. E não acreditei também depois do jogo do Bragantino. Porque ele treinou. Aí chega na hora do jogo. Aconteceu isso com o jogador, né? Entorce, eu não sei o quê. Tem que ser resolvido isso, tá? Estamos no final do ano. O ano está ganho. A gente não vai cair. Ganhamos a Copa do Brasil. Estamos tranquilos. Só que o que me preocupa nisso? Nessa questão do Rames aí. Não sei se tem atrito dele com o Dorival. Tá? Mas alguma coisa esquisita tem aí, tá? Eu não sou trouxa. Não nasci ontem. É? Tem que ser resolvido. O que tiver aí tem que ser resolvido internamente. Aí não é nem o jogador com o treinador. Aí é os dirigentes ter que entrar em ação. Principalmente diretor de futebol. Se tiver algo aí, tem que resolver. Porque não pode se arrastar isso pra 2024. Por quê? 2024 vai ser importante pro São Paulo. São Paulo, no dia 3 de fevereiro, já tem uma decisão da Supercopa. Possivelmente contra o nosso rival Palmeiras. que eles tratam o São Paulo como inimigo e não como rival. Eu vou exigir, como São Paulino, uma vitória em cima deles. Depois da vergonha que foi no último jogo no Allianz. E outra coisa. Ano de Libertadores, 2024. Então não dá pra se arrastar essa novela aí. Joga, não joga, não joga por isso, não joga por aquilo. Treina, recebe e joga na Colômbia. Treina, recebe e joga na Colômbia. Não dá. O cara ganha quase um K. Então não dá pra ficar se arrastando isso em 2010. Eu acho o seguinte. Se tem algum atrito aí... Não tô afirmando nada. Se tiver algum atrito, treinador, jogador, bota os dois numa sala. E vai um dirigente conversar também. O que tá acontecendo aqui? Ah, eu quero jogar, blá, 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 blá. Você quer jogar? Então treina, mostra pro treinador que você tem condições de jogar. E você, treinador, por que você não bota ele em campo? Ah, porque ele não tem... Ele não é um jogador que cumpre o que eu peço. Ele não é um jogador que tem... Que corre os 90 minutos. Todo mundo já sabia que o Ramiz não corre 90 minutos. Ele nunca foi um jogador desse biotipo aí. Desde a época dos 20 anos, lá do Real Madrid, ele nunca foi um jogador de velocidade. O jogador que corre todo jogo. Se não der, meu amigo, pra continuar, seja com qualquer um dos dois... Porque os dois também, aí o nosso treinador ganha até mais que o jogador aí, hein? Por incrível que pareça. Alguma coisa tem que ser feita. Ou um sair, ou outro sair. Porque isso não pode acontecer no ano que vem. Se arrastar isso no ano que vem. O jogador ganha um salário alto. E pra mim não veio aqui pra ficar no banco. Não veio pra ficar no banco. O treinador tem que ter a capacidade de arrumar um lugar pra ele no time. Se não for possível, entra num acerto com o jogador aí, infelizmente, né? Num comum acordo aí, rescinde. Com essa verba aí que vai sobrar, você traz um outro jogador de ponta aí pra suprir a ausência do jogador. Cara, o que não pode é persistir essas coisas. Porque não me vem falar que tá tudo normal aí. Que não tá. Falaram que tava machucado e ontem jogou. Jogou os 90 minutos ontem contra o Brasil. E foi o segundo jogador, o melhor jogador da Colômbia ontem. Mas, enfim. Espero que se resolva até o ano que vem, né? Vamos lá, galera. O São Paulo fechou hoje, né? Com o Luiz Gustavo. Tá? O jogador já adquiriu aqui residência na capital paulista. Não assinou o contrato ainda. Mas já deu a palavra pra ele. Ele deu a palavra dele pro São Paulo. Então tá tudo certo já, né? Como já adquiriu até residência aqui. Tá claro que ele tá acertado com o São Paulo. Tá. Contrato. Pelo menos a informação que eu tenho é um ano de contrato. Salário, eu não tenho essa informação, galera. Eu não vou especular salário de ninguém aqui. Né? Quando a gente tem certeza que o salário é X ou Y, a gente fala. Quando a gente não tem certeza, a gente não vai especular salário de ninguém aqui, tá? Um ano de contrato. Luiz Gustavo, novo jogador de São Paulo. Triplo C, tá? Curte, compartilha e comenta aí. Ó, primeiro comentário. Tem o link da parceira 1xbet aí, mais o código promocional do Jova. Eu vou dar uma dica pra vocês de jogos aqui. Tá, galera? Pra esse final de semana, a gente tem umas dicas aqui. Eu vou fazer minha fezinha nesse jogo aqui, né? Sábado aí. Vamos lá. Fortaleza e Cruzeiro. Jogo rodada atrasada do Brasileirão. Tá? E tem mais alguns jogos aí de Série B, né? Ituano versus Chapecoense, Londrina e Novo Horizontino. Eu vou fazer certeza que vou fazer nesse jogo Fortaleza e Cruzeiro. E eu vou de Fortaleza. Acabou que o Cruzeiro tá mal, hein, mano? O Cruzeiro tá muito mal. Tá bom, galera? Galera, inscreva-se no canal pra participar do sorteio do Terceiro Uniforme. Triple C, curte, compartilha e comenta. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, tricolor paulista.